O que vocês colocaram no lugar? O que vocês colocaram no lugar? No lugar do meu filho, no lugar do meu espírito No lugar do meu filho, no lugar do meu espírito No meu lugar, no meu lugar Perdoa-me, perdoa-nos Perdoa-me, perdoa-nos Eu quero viver a tua vontade Eu quero viver a tua vontade E não vou pôr nada no seu lugar E não vou pôr nada no seu lugar E não vou pôr nada no seu lugar Nada, nada, nada no seu lugar Nada no seu lugar Nada no seu lugar Nada no seu lugar E não vou pôr nada no seu lugar